Olá, caro internauta, seja bem-vindo a Angop, neste Mulheres de Sucesso versus o Segredo dos Grandes. A ideia, neste especial Março Mulher, levarmos até si bastidores de histórias de sucesso, ou seja, mulheres com uma história para contar e com capacidade para poderem também inspirar outras mulheres no sentido de serem verdadeiras sonhadoras em busca de um futuro melhor. E assim que nesta segunda edição, vamos à conversa com Maria Tereza, ou simplesmente Experte Maria, a quem passamos a saudar e desde já agradecer por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu é quem agradeço pelo convite e agradeço por fazer parte hoje da vossa, que é a nossa família Angop. Aproveitamos já a felicitá-la neste especial Março Mulher. Na realidade, quem é Maria Tereza, ou tal como disse simplesmente, Experte Maria, quem é esta mulher? A Experte Maria Tereza é uma jovem sonhadora, uma jovem senhora sonhadora, é uma mulher de muito talento, com um dom divino. E eu vou passar algo muito rápido aqui, só para entenderem mais ou menos a história do Maria Tereza. Maria Tereza, a minha mãe fazia viagem, era comercial. Ela fazia Dondo, Luanda. Então, numa dessas viagens, a minha mãe vendia ECA, vinha com um caminhão, despachava ECA aqui em Luanda. Então, numa dessas viagens, o caminho para Luanda, ela teve dor. Então, o caminhonista parou, o caminhão, ela deixou e foi até Alcapim. Então, nesse caso, foi naquele momento que eu nasci. Você trouxe Maria Tereza? Nasci no Maria Tereza mesmo. É lá onde começou a história. E ao levantar a minha mãe, a minha mãe já não vive, então ela me contou na altura que ao me tirar do chão, quando ela abre os meus punhos, eu tinha a capim, né? Assim, nas mãos. E isso é uma profecia. O capim é hoje que é a ciência, que é o cabelo, que é o que eu faço hoje. Então, hoje, com o discernimento que tenho, eu consigo juntar o que era para ser. Então, a Maria Tereza começou assim. Experto Maria, tem noção de onde saiu e onde está hoje? Tenho, tenho noção. A Maria Tereza começou no São Pedro da Barra, no São Pedro da Barra, onde eu vivia com a minha mãe. Na altura, os meus pais já estavam separados. E eu comecei a trabalhar com a minha mãe no Roxanteiro, onde ela fazia almoços. E eu lavava a louça com ela aos 14 anos. Foi quando tudo começou. Sem saber, eu praticamente estava a ter uma preparação. Eu estava a ter uma preparação, sem perceber. Então, foi aí que tudo começou. Eu ia com ela, vendia com ela no Roxanteiro. E como todo negócio, quando fazemos um negócio, a tendência é crescer. Então, a minha mãe conseguiu. Mas eu queria que nos contasse um bocadinho, quando dizia, conta muito, que eu tinha que acender o fogarelo para fazer o pequeno almoço, o vogo mata-bicho. Uma história mesmo de muitas dificuldades, mas ainda assim, não parou, não se viu frustrada para termos esta referência que temos hoje. Não, não parei por intermédio de Deus. Porque às vezes, nem às vezes, Deus trabalha em nossas vidas sem a gente perceber. Mais tarde, a gente percebe. A minha mãe depois conseguiu uma outra barraca no Beato Salú, que é o Barro Prário. Eu saía do São Pedro da Barra até o Barro Prário. E no Barro Prário, eu acendia o carvão. Então, a minha mãe pediu à minha tia que eu ficasse no Barro Prário para acordar cedo. É incrível que hoje eu fico assim e começo a pensar. Como é que é possível, naquela altura, eu conseguir acordar há horas? Eu tinha que acordar quatro horas para ir ao mercado, acender o fogareiro e pôr as panelas no fogo. Ir antes do processo, pegar as panelas, acender o fogareiro e pôr as panelas no fogo. Mas, pontualmente, quatro horas, eu conseguia acordar sem relógio, sem telefone na época. E vou associar o quê? Hoje, nós acabamos por encontrar muitas desculpas nas circunstâncias da vida. Ah, eu não posso porque não tenho isso. Ah, eu não posso porque aconteceu. Então, isso tudo são desculpas que nós encontramos. Sem telefone eu conseguia acordar. Sem um despertador eu conseguia acordar. Então, isso para dizer que mesmo, mesmo não... Mas agora, fechamos, Maria. Se acendia fogarelo, pressupõe-se que não tinha um fogão. Mesmo com todas as dificuldades que teve que enfrentar, já era uma mulher sonhadora, já dizia, não, um dia as pessoas vão me ter como uma referência, um dia eu vou chegar no pódio. Alguma vez isso fazia parte dos seus sonhos? Mas que sonhos tinha quando menina? Os sonhos, assim como toda menina, sonha estudar. O meu sonho era estudar, terminar os estudos, me formar. O que eu vivo hoje não é o reflexo do que sonhou. Na altura, eu não sonhei, não cheguei a pensar que eu queria ser isso. Porque eu fugia, nesse caso. Quando, depois de uma engravidar, porque eu fui mãe muito cedo, aos 18 anos, eu tive que trabalhar. Eu trabalhava com a minha mãe, mas sabe que normalmente as mães do antigamente não dão salário. Eu não recebia salário. Então, como me engravidei e não tive apoio do pai, da minha filha, eu tive que trabalhar para ganhar dinheiro. Foi assim que eu comecei o meu primeiro emprego, no cabeleireiro, no mausoleu, porque eu saía do São Pedro da Barra ao mausoleu de autocarro. Na altura, eram cinco kwanzas. E o meu primeiro salário foram cinco mil kwanzas, na altura. E eu fazia essa trajetória. E é assim que entra para o mundo... E foi assim que eu entro para o mundo de cabeleireiro. Comecei como ajudante. Apenas fazendo tranças, dando rolos. E assim tudo começou. Mas eu sempre tive um sonho, na altura de ser aeromoça. E eu tudo fiz. Eu disse, vou trabalhar um pouquinho, vou juntando dinheiro, vou fazer a formação, para então, depois, fazer essa formação. E eu quero ser aeromoça. Eu quero ser uma engenheira. Era tanta coisa que eu queria ser, que em nenhum momento passou-me na cabeça em ser uma artista, em ser uma cabeleireira, em ser esta empresária que sou hoje, esta empreendedora que vai incentivar as outras mulheres, que vai levantar as outras mulheres, que vai elevar a autoestima das mulheres, em nenhum momento passou-me. E falávamos sobre... A Maria falava sobre inspirar. Qual é o segredo, né, para poder, para ser uma mulher que inspira outras mulheres? Porque não é fácil sermos fonte de inspiração de alguém. Qual é o segredo para as mulheres a terem como fonte de inspiração? Porque sabemos que a Maria é, na realidade, fonte de inspiração para muitas mulheres, principalmente para aquelas que entram no mundo de cabeleireiros, se assim podemos dizer. Eu digo que não existe segredo. Porque o segredo é mesmo ter Deus. Não existe uma fórmula para seres a Maria Teresa. Não existe. As dificuldades da vida, né, podem te levar a dois caminhos. Um, ao caminho fácil, né, que nós podemos ir por um outro lado. E também pode te levar no caminho a refletir, sobretudo, sobre a vida que tens, os teus pais que não têm posses, não consegues para comer, precisas de trabalhar, para ter comida na mesa. Então, tudo isso que passas pela vida, vais olhar e fazer uma reflexão. Eu não posso mais passar por isso. Ou a minha geração não pode voltar a passar por isso. E com estas quedas, com estas rasteiras da vida, te ajudam a melhorar e ter uma forma de pensar. E, graças a Deus, eu agradeço a minha mãe, que foi uma mulher de muita oração. E que as orações delas também é o fruto do que eu sou hoje. Porque as orações dela fez com que não me desviasse. As orações dela fez com que eu andasse em linhas tortas. Deus escreve direito em linhas tortas. Então, as orações da minha mãe fez com que eu andasse direito. Deus, na minha vida, fez com que eu andasse direito. E até, neste momento, eu digo que não tem um segredo. Tudo aquilo que acontece ao longo da vida, nós temos dois caminhos, escolher o bem ou o mal. E para todas as mulheres precisam saber uma coisa, que nós somos especial. Nós somos mulheres. Mulheres é uma coisinha pequena, não é? É uma coisa pequena, mas não. A mulher, como sempre nos imprimiram, nos que as mulheres são frágeis. Não são. Nós não somos frágil. Nós somos mulheres de garra. Nós somos fortes. Nós somos mulheres. É só pensar em gerar uma vida. Porque nós nascemos os nossos maridos, os nossos tios, os nossos primos. Então, só de gerar vida, já tens de sentir que és uma mulher. Então, temos muito mais. Temos um potencial muito grande, porque nós geramos, além de gerar vidas, nós somos gestoras já. Desde pequena, imagina que naquela altura, eu com 14 anos, já ia vender com a minha mãe para ajudar em casa. Há quem com 10 anos, nas províncias... Desde pequena, lhe foram incutidos os valores de responsabilidade? Não foi, não foi, não foi, nesse caso... Incutido. Não foi incutido o valor, nesse caso. Mas, é o que eu estava a dizer, a vida... Não tem como, a vida vai te ensinar. Teve oportunidades para escolher o errado, mas optou sempre. Mas, graças a Deus, eu disse que a minha mãe sempre esteve aí em orações. Além das orações, crescemos numa disciplina mesmo cristã. É uma coisa... É uma educação diferente mesmo. Muito bem. Embora seja uma mulher de sucesso, que dificuldades enfrenta no mercado como o nosso? Onde tudo temos que importar? Um mercado como o nosso não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque encontramos muitas dificuldades. Encontramos dificuldades em encontrar profissionais sérios, que são os funcionários, que eu digo, os meus colegas, os colaboradores. Não é fácil encontrar alguém que leve a sério um trabalho, porque, através daí, a seriedade, eu digo que a Maria Tereza chegou também até aqui por seriedade. levar a sério o trabalho. Porque, naquela altura, eu podia trabalhar por trabalhar. Nós éramos mais de dez funcionários, na altura, no Diana Spa. Eu tive a minha ex-chefe. Não ex-chefe. Aquela é uma líder. Eunice de Carvalho, que Deus o tenha. Eu trabalhava com ela. Trabalhei durante três anos. E, quando elas eram sócias com a doutora Constância de Carvalho, decidiram deixar a empresa. E olharam entre os dez quem é a pessoa séria que podia levar avante aquele projeto, que era um projeto delas. Então, eu fui a escolhida para levar esse projeto em diante. Então, a seriedade, a responsabilidade, é muito importante. Porque, às vezes, nós não notamos que... Porque, às vezes, o que é que acontece? Nós não notamos que, ao sermos sérios, ao levar a sério, ao trabalhar com determinação, com foco, nós conseguimos sempre saber despertar a atenção de quem está ao nosso lado. Porque o chefe olha, o líder olha. Quem é a pessoa que é uma pessoa séria que vai dar para levar adiante esse projeto? Sempre alguém acompanha a nossa caminhada. Então, é importante. Não fazer só porque tem que fazer porque no final do mês vai ter um salário. Faça mesmo. Faça com amor. Dedica-te. Fica, se for possível, mas faz mesmo. Vai. Se for com dor, vai com dor. Se for com fome, vai com fome. Mas trabalha mesmo. Porque, ao trabalhar, ao se dedicar, consegues, sem perceber, aquela pessoa que está lá, tem sempre bastidores. Olha, aquela menina que está aí, vai sair desse cargo, vai para este. Maria Tereza, uma coisa é alcançarmos o topo, o sucesso, e outra coisa, bem de frente, é mantermos o sucesso. O que é que faz para manter o sucesso? São já muitos anos de empreendedorismo, de vitórias. O que é que faz para manter o sucesso? Disciplina. Para manter o sucesso é disciplina. Porque nós vamos encontrar muitas dificuldades. E eu sempre vou apontar na equipe. Uma equipe bem preparada não é fácil. Sobretudo em Angola, não é fácil. O que é empreendedor sabe. E sabe o que é que eu estou a dizer neste momento? Porque manter o pessoal naquela direção, na mesma linha de pensamento, estarem no mesmo projeto e estarem focados numa só direção, não é fácil. Então, manter a disciplina, sobretudo. E eu digo sempre, Deus. Porque Deus é a base de tudo. Deus te dá sabedoria. E com a sabedoria você vai conseguir gerir o resto. Então, Deus é mesmo a base que consegue me inspirar. A minha mãe, que sempre foi uma mulher muito guerrilheira, muito batalhadora. Então, é a pessoa que me inspira. Muito bem. Como empreendedora mesmo. É a minha mãe. Estava a me esquecer. É a minha mãe. Já agora, a Maria Tereza já sente-se uma mulher realizada ou nem por isso? Já está satisfeita, não, até aqui? É sim. Eu não posso dizer que me sinto realizada. Mas também, nós temos que primeiro agradecer. Se nós não somos gratos naquilo que a gente já conseguiu até agora, então nunca vamos ser gratos pela vida. Eu agradeço a Deus por cada passo, por todas as quedas que eu tive que passar para chegar aqui, com todo o sacrifício, com tudo. Agradeço a Deus. Mas, não é aqui o limite do Experto Maria Tereza. O Experto Maria Tereza é além fronteiras. É abrir nos Estados Unidos. É abrir na Itália. Sei que recentemente esteve em Portugal também há negócios. Sim, sim. Temos um bebezinho a nascer em Portugal, já, graças a Deus. E brevemente vamos ter a inauguração. Vamos ter já a inauguração. E vamos expandir para o mundo. Porque o Experto Maria Tereza não é só da Angola. O Experto Maria Tereza é mesmo para elevar. Por isso é que de vez em quando eu venho corto com faca, corto com fogo. E não podemos nos esquecer os postos de empregos que está a gerar, alimentar famílias. É verdade, alimentar famílias. Neste momento acho que estou com 20 funcionários, 20. E estamos na fase de recrutamento também. Então, acredito que vamos ter um número acima de 20. Então, é isso. É isso. Muito bem. Maria Tereza, o que se lhe oferece dizer sobre a violência psicológica. As mulheres, muitas mulheres têm em mente que a violência é só quando é agressão física. E elas não sabem que, às vezes, palavras, você não é ninguém, você não vai chegar aí. E muitas vezes, por incrível que pareça, palavras que vêm da parte do próprio parceiro, de pessoas que deveriam impulsionar os membros de família. Violência psicológica. O que se lhe oferece dizer? A violência psicológica é muito grave. E eu digo que chega a ser mais grave do que agressão física. Porque, diante de uma... Se, diante de umas palavras pesadas, negativas, tu não consegues, tu não és nada sem mim, é que tu não vais a lado nenhum, podes até tentar fazer isso, não vai dar certo, tu não vales nada. Então, isso são coisas que magoam. Maria Tereza já viveu violência psicológica? Já vivi no passado. Já vivi no passado. Quer contar-nos um bocadinho? É sobre a pessoa dizer que tu não consegues, não vais conseguir, que as mulheres, para sair, precisam sempre de um homem, as mulheres, para ter uma coisa, precisam de ser filha de fulano, cicrânio, a mulher para ter... E hoje a sociedade pensa desta forma, que uma mulher, para ser uma mulher de sucesso, só precisa de passar, ter alguém, ou precisa de ser filho de cicrânio, não. Qualquer mulher, hoje são mulheres. Nós temos um potencial muito grande. Qualquer mulher, ouçam bem, qualquer mulher, consegue chegar ao topo. Assim como eu saí do São Pedro da Barra, daquele bairro, do meu bairro que eu tenho muito orgulho, e em casa em que eu dormi, sem teto, só com napa preta, sem porta, com portas assim a encostar de chapa, e chegar até aqui, que ainda não chegamos, isso é só um terço daquilo que Deus tem para nós. Porque quem anda de forma correta, quem faz o certo, não tem como Deus não abençoar. Não tem como, porque a lei da semeadura é a única lei que nós não precisamos de orar para acontecer. Porque o que você planta, você colhe. Que valores pensa em passar a sua geração? O melhor. O melhor. Passar as mulheres que vocês conseguem. Passar as mulheres que vocês têm um potencial muito grande, como eu já tinha dito. Passar as mulheres que vocês são muito fortes. Além do que aquilo que têm dito, que são fracas, não são. São mulheres fortes. Então, nós podemos ser até presidentes da República. Só basta crer e acreditar. Ter disciplina. Vamos trabalhar. Vamos nos dedicar em qualquer setor que for. Se é varredor de rua, se é uma zungueira, vamos nos dedicar em qualquer coisa que a gente faça. Porque a dedicação te leva longe. Com a dedicação, consegues chegar ao topo. Porque ninguém nasce do grande. Quem nasce grande é monstro. Maria, Angola tem passado por um período de transformações. Já agora, para finalizarmos, que mensagem tem para Angola e para os angolanos nessa fase de transformações? Nesta fase de transformação, eu quero dizer aos nossos mangolês, que tenham a mesma disciplina. Não sei se nota que eu estou sempre a focar na disciplina, porque é a partir daí que nós temos uma base. Se nós temos disciplina, imagina que o governo está a fazer uma obra, um bem para a sociedade. E eu tenho que ir para lá, vou para aquele meio, eu vou usar aquele bem, que é um bem público. Em vez de eu pegar, bebi uma gasosa, e eu vou deixar essa gasosa no meio do pátio. Então nós não estamos a ajudar. Porque a partir do momento que nós mudamos, a nossa mentalidade não vai depender do governo vir nos mudar. Dizer que vocês precisam mudar a mentalidade. Tem que mudar na tua atitude. A partir da tua atitude, a outra pessoa também vai mudar de postura. Porque se eu tiver que deitar aqui, e eu pensar, não, não posso deitar aqui, a outra pessoa que está aí, que também queria deitar, vai pensar duas vezes, e não vai deitar. Essa borboletinha é para as mulheres. Então, não vai deitar. Então, é importante nós termos disciplina. E tem sido, nem fase difícil, tivemos a pandemia, que ainda é uma luta, até hoje estamos a lutar, estamos em fase de reconstrução, é muita coisa. Mas, eu digo que temos um bem maior, que é o nosso Deus. E Deus é a pessoa que faz tudo no seu tempo. Eu digo que o tempo é o fator mãe, que põe tudo no seu devido lugar. Então, assim como existem pessoas com iniciativa de inspirar outras mulheres, assim como existem pessoas que têm disciplina para ir trabalhar, existem pessoas que gostam do seu trabalho, fazem com amor. Então, com esses porcentos das pessoas, vão poder, não vai mudar todos, mas pelo menos vai fazer uma diferença na nossa Angola. E também falar um pouquinho sobre as instituições financeiras. Tem que prestar atenção aos empreendedores, tem que prestar atenção aos empresários. Digo, mas até os empreendedores, aquelas pessoas que estão a começar, assim como eu e como muita gente, porque através do empreendedor nós conseguimos gerar emprego. Imagina que aquela tia que faz o bombou com jiruba na rua, se nós apoiarmos essa senhora que está a vender o bombou com jiruba, ela já vai precisar ter amanhã duas pessoas para controlar, porque depois vai desenvolver um negócio. Vamos ter três, quatro, cinco bancadas e já vamos ter cinco pessoas a trabalhar. Se nós prestar atenção a um empreendedor serralheiro, ele vai gerar emprego. Então, o país é feito da diversidade, o país é feito da diversidade. E através daí vamos buscar o serralheiro, vamos buscar o carpinteiro, vamos buscar o sapateiro, vamos buscar... E assim se faz Angola. Porque Angola não é só petróleo, não é só diamante, não é só as riquezas que nós temos. Temos coisas muito mais fortes, como o turismo, que podíamos mais também desenvolver e tudo mais. E é isso. As instituições financeiras precisam mais de prestar atenção aos créditos, aos nossos empreendedores, porque também nós geramos muitos empregos. Então, se prestarem atenção neste nosso lado, eu acho que vai ser bom, porque há muita burocracia para um empréstimo. Desistes logo só nos documentos. Então, nem todo mundo tem documentos, uma empresa constituída e tudo mais. Então, é isso. Foi então a nossa conversa com Maria Tereza, ou simplesmente Experto Maria. Para você, mulher que nos acompanha, lembre-se que você nunca irá além dos seus sonhos. Já sabe, é sempre um prazer trabalharmos para si. As imagens são de Manuel Zamba, eu sou a Liliana Constantino, Angop TV.